Olá! Uma vez mais, entramos na sua casa para lhe trazer o melhor da atualidade informativa. Veja os destaques desta edição. Pessoas com deficiência usam desporto para apelar ao fim da discriminação social. Abel Xavier diz que os mambas evoluíram nos últimos dois anos. Explosão de uma mina antepessoal deixou Julião com os membros inferiores amputados e hoje procura apoio para a aquisição de uma prótese. Assista a estas e outras notícias neste programa. Na cidade da Beira, jovens com deficiência apelam ao fim do estigma e da discriminação desta camada social. Para fazer isso, este grupo de jovens usou o futebol para fazer chegar a sua mensagem. São no total 55 pessoas com deficiência que se juntaram para participar de atividades lúdicas e desportivas na cidade da Beira. O evento foi organizado pela EMBTAP International e teve como principal objetivo incentivar a sociedade a combater a discriminação desta camada social. Há de um escudo para lutar contra a discriminação. São os predicados que realmente são muito importantes para a pessoa com deficiência. Por isso, então, isso dá-nos muita força para podermos continuar. É importante que todos nós temos uma deficiência para termos a habilidade de fazer alguma coisa, como julgar com outras pessoas. Os participantes dão nota positiva ao evento, pois, segundo eles, aumenta a autoestima das pessoas com deficiência. Alguns até ficavam em casa, tinham vergonha de sair fora, mas com desporto, ou já tinham autoconfiança, ele anda. E também algumas pessoas, quando lhe vêem na televisão, já mudam o estatuto, já não lhe apontam como atleta deficiente, mas como atleta. Por isso, apelam às outras pessoas com deficiência a juntarem-se a esta iniciativa. Precisamos de todo aquele que tem deficiência junto a nós, nas atividades esportivas, nos lazeres. O desporto não é para pessoas normais, o desporto também é para pessoas com deficiência. E estamos a ver nos traz na prática, sobretudo agradecemos também os órgãos de comunicação social que nos ajudam a divulgar aquilo que estamos a fazer. Este é o primeiro evento do gênero que acontece na beira. Ainda na região centro do país, escalamos a cidade de Climane, para falarmos de um centro de formação profissional inclusivo. É isso mesmo, um centro que capacita jovens com e sem deficiência em diversas áreas profissionais. São no total 15 alunos surdos que frequentam cursos técnicos na escola Frei Benito, em Climane, na Zambésia. Eles revelam estar felizes com a iniciativa, mas lamentam o fato de os formadores não dominarem língua de sinais, o que dificulta o processo de aprendizagem. Nas aulas, nós não entendemos tudo o que eles explicam, porque não usam a língua de sinais. Estou sozinha na turma a aprender, mas falta um intérprete. Os formadores reconhecem que o fraco domínio da língua de sinais dificulta o processo de ensino. A este problema, acrescenta a escassez de tempo para trabalhar com turmas inclusivas. Uma aula de 45 minutos para uma turma inclusiva, seria tempo muito, enfim, porque temos que dar mais atenção aos alunos com necessidade especial, que é para que percebam a matéria. Neste caso aqui é aula de carpintaria, sou docente de práticas em carpintaria, então temos que ter muita atenção. A maior parte de máquinas fazem barulho, eles podem até não perceber que a máquina está em funcionamento. Então, o docente deve dar muito acompanhamento, que é para evitar acidentes. Exige muito esforço por parte dos professores, assim como também por parte de toda a comunidade escolar. Vitorina Vitor, diretora da escola, diz que a solução para o problema de comunicação passa pela formação dos professores em língua de sinais. Precisamos que apareça uma oportunidade para entrarmos outra vez nesta capacitação, beneficiarmos dessa capacitação em termos de língua e de sinais. Por quê? Porque é para atualizarmos os professores. Mesmo assim, os professores apelam aos pais encarregados de educação a não privarem os seus educandos. Não deixem a criança que fique só em casa. Pelo menos aprenda aqui, é um ofício. Há de aprender pelo menos a pregar qualquer coisa. Por exemplo, lá no fundo temos alunos que já estão a aprender a fazer sofás. E nós estamos ali a fazer o esqueleto para fazer sofás. Eles já sabem fazer cadeira. Do centro do país, rumamos ao norte. Mais concretamente, a cidade de Nampula. Nesta parcela do país, rádios comunitárias avaliam a implementação de programas sobre saúde e nutrição. O evento contou com a participação de coordenadores de rádios comunitárias das províncias do norte do país e das províncias da Zambésia e Sufala. No âmbito de produção de programas sobre saúde e nutrição nas rádios comunitárias do centro e norte do país, gestores de rádios comunitárias reuniram-se para analisar a implementação destes programas. O evento decorreu na província de Nampula e contou com a participação de perto de 30 pessoas. Um refrescamento de alguns conceitos ensinados ao longo do ano aos coordenadores e aos jornalistas e também de integrar os jornalistas da região de Sufala. Recebemos mais coordenadores da província de Sufala, num total de oito, que vai aumentar, de certa forma, o nosso número da rede de comunicação. E isso para nós é uma grande valia, é uma grande oportunidade para nós podermos alastrar a nossa rede de comunicação em saúde e nutrição. Os participantes fazem um balanço positivo do evento, uma vez que se trata de um momento de reflexão e busca de soluções para os problemas que as rádios comunitárias enfrentam. Este evento de reunião de coordenação de coordenadores foi positivo, na medida em que todos os coordenadores estavam a fazer a avaliação, principalmente os sucessos, os constrangimentos e os próximos passos. Temos notado que existe uma grande abertura por parte das comunidades a receber esses tópicos e eles também, em alguns casos, procuram as rádios, que é para ter mais informação. O grande desafio, neste momento, é solidificar as relações de trabalho com as direções distritais de saúde. Encontrar ativistas formados e também ter a ligação a nível das DPS, mais concretamente com os técnicos de saúde. Alguns técnicos de alguns distritos não recusam-se a fazer parte destas atividades ou então também a participar nos programas radiofónicos. Na ocasião, antigas rádios comunitárias da Rede de Comunicação em Saúde e Nutrição receberam material de trabalho, com destaque para 20 computadores. Está na hora de fazermos uma breve pausa. Não saia daí! Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Bem-vindo ao segundo bloco do programa da TV Surdo. No primeiro, noticiamos o apelo feito por jovens com deficiência na cidade da Beira para o fim da discriminação desta camada social. Falamos ainda de um centro de formação profissionalizante que também capacita pessoas com deficiência. Vamos agora conferir matérias desportivas. O selecionador nacional de futebol, Abel Xavier, fez uma avaliação positiva do atual estágio dos Mambas. O selecionador nacional de futebol, Abel Xavier, considera positivo o estágio da seleção nacional de futebol de Moçambique. Xavier destaca o aumento de jogadores selecionáveis a atuarem em clubes de fora da capital do país, o que revela ser um ganho para o futebol nacional. Moçambique jogava com a equipa da capital. As seleções de Moçambique eram da capital. Houve até quem convocasse dez jogadores do mesmo clube. E dez jogadores eram da seleção nacional. Nove titulares. Eu estou a criticar esse momento. Não, é um outro momento. Bom cresceu. Abel Xavier diz que houve uma evolução considerável do futebol moçambicano, mas reconhece haver ainda muito trabalho por ser feito. Moçambique foi duas vezes ao campo. Correto? Médio. Girou uma geração. Criou uma geração. Não. Veio um novo treinador. O ciclo acabou. Moçambique foi uma vez a final do passado. Girou uma geração. Não. Ganhou. Não ganhou. Então, Moçambique não ganhou. Jogador moçambicano. Não é forte. Se nós temos fraquezas, como crescer e como aumentar o índice competitivo. Como é que nós podemos viver a competir com outras equipas que são chamadas fortes, se nós lutamos muito fortes? Como é que nós podemos ser fortes, individual e coletivamente? O treinador luso moçambicano fez estas declarações num encontro que manteve com jornalistas desportivos moçambicanos para dar a conhecer o estágio do trabalho que desenvolve nos mambas. Na ocasião, os cribas não pouparam elogios ao míster. Foi uma verdadeira aula de sapiência. Eu gostei muito. Isto faz com que a gente fique a saber o que está sendo feito por detrás. Porque, às vezes, a gente só vê aquele momento de falha do jogador e a gente não sabe qual é o esforço que eles fazem. Ele disse muito bem que a primeira pessoa que quer ganhar é ele e os jogadores. Mas, muitas vezes, nós nos preocupamos só com as vitórias sem saber o que é necessário para se chegar. Esta informação serviu muito para sanar aquilo que eram as nossas dúvidas em torno daquilo que era o pensamento do próprio treinador e também o modelo do trabalho que ele tem levado a cabo. Quando a gente está de longe, não percebemos melhor, não conseguimos perceber quais são os objetivos, quais são as linhas traçadas pelo treinador. E, nesta aula, de uma duração de uns 30 minutos, eu pude perceber, na verdade, o lado humano do treinador, como também o lado profissional. Pude constatar que ele gosta, na verdade, do trabalho que ele faz. A Bercha Vieira assumiu o comando técnico dos Mambas em janeiro de 2016, em substituição de Borges por SIC, que apenas dirigiu a seleção em dois jogos oficiais. Os Mambas ainda continuam a lutar por um espaço no Cannes 2019. Somente uma vitória, pode colocar a seleção de todos nós na prova máxima do futebol africano. Ainda no desporto, o internacional moçambicano Telinho vai ser a figura de publicidade da ZAP. Telinho foi o melhor jogador do Moçambola 2018, tendo ganho também uma viatura hardboard 0 km e 600 litros de combustível. O internacional moçambicano Stélio Ernesto, mais conhecido por Telinho, vai ser figura de publicidade da ZAP Moçambique. O anúncio foi feito pelo diretor desta empresa, Marcos Arraúz, que considera que o objetivo é divulgar o talento nacional. É para que ele se torne uma inspiração, principalmente para os miúdos, porque hoje em dia as nossas crianças, os nossos miúdos, inspiram-se na maior das vezes em jogadores de fora. Eu acho que nós temos que mostrar que os nossos jogadores são tão bons quanto os de fora. E acima de tudo, os miúdos têm que conhecer aqueles que são os melhores jogadores do Moçambique da atualidade. Então, dando visibilidade ao Telinho, neste caso, como o melhor jogador do Moçambola, achamos nós que pode ser servido de inspiração para outras crianças que possam vir a jogar no softball como outras modalidades. Visivelmente emocionado, Telinho, cumpromete-se a continuar a trabalhar para melhorar a sua prestação. Isso deixa-me muito feliz e é uma das coisas que me dá mais força para eu continuar a trabalhar, eu continuar a acreditar no meu trabalho e eu acho que não paro por aqui. A vice-ministra da Juventude e Desporto, Ana Flávia Azinheira, considera que esta iniciativa valoriza o desporto moçambicano. Nossos atletas vão ficar mais conhecidos, mais meninos das escolas vão poder segui-los, ser como eles, portanto, eles vão poder ser uma referência e são referências que nós precisamos. E também queremos trazer mais qualidade para o nosso Moçambola e sem dúvidas que esta qualidade irá atrair mais parceiros. Telinho foi o melhor jogador de Moçambola 2018, tendo ganho uma viatura Nissan Radbord em 600 litros de combustível. Com informações sobre o desporto, vamos a mais uma breve pausa. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva Estamos de volta ao programa mais inclusivo do país. No segundo bloco, as nossas matérias estiveram voltadas ao desporto. Noticiamos a satisfação de Abel Xavier em relação ao estágio da Seleção Nacional de Futebol. Na rubrica Mais Vida de hoje, Abdul Roman traz-nos a conversa que teve com Julião Colete, um jovem que perdeu os membros inferiores em consequência de uma mina. Nessa altura, ele tem apenas oito anos de idade e hoje, recente-se dessa situação. Julião Colete, aos oito anos de idade, sofre um acidente. Ele pisou uma mina a caminho da escola. Este é o nosso convidado para o Mais Vida de hoje, que estamos no distrito de Boan. E vamos conversar com ele e entender melhor o seu historial. Eu sou filho de antigos combatentes. Meu pai, ele não pula. Foi afeto na antiga primeira brigada de infantaria motorizada em Boan. E eu, a caminho da escola, na altura, tinha oito anos de idade, me lembro bem, era ao meio-dia, estava a chover. Próximo à casa, tinha um charco com água. Então, o charco com água, tinha lá uma pedra, onde se via de ponte, para saltar-se, para não pisar na água, saltar para outro lado. Aconteceu, e eu me lembro, pisei com uma perna. Aquilo não reagiu. Quando decido saltar com os dois pés, só me lembro da explosão. E ali, são os dois membros. E como estava próximo, o meu pai saiu de dentro, lembro, levou-me nos braços para o hospital, dentro mesmo do quartelo. Porque a nossa casa estava mesmo próximo do hospital, ali dentro do quartelo. E dali, o meu dilema começou, eu fiquei sem as pernas, eu era criança, até nem percebi como é que isso ia me afetar. Eu fiquei no hospital muito tempo hospitalizado, comecei a andar com cadeiras de rodas, sempre. Mas eu sempre queria andar com esportes, porque sempre sou alguém com muita motivação, eu não gosto de ficar limitado. Gosto de me movimentar, eu não quero, não gosto de ficar dependente, alguém tem que... Eu quero mesmo me movimentar, fazer a minha vida andar, como qualquer um. Então, eu sempre quis as próteses. Eu continuei sempre à procura de ajudas privadas. Foi quando viajei para a Fica do Sul, tive estas próteses. Então, as próteses têm me ajudado, porque vou andando, vou andando, mas agora elas já estão totalmente danificadas. E no ano passado, depois de andarem de novo à procura de ajudas privadas, sempre os privados dizem, mas tu tens que ir para o Estado. Tu tens que ir para o Estado. Tu tens direito, o Estado tem que estar a assistir. Nós não podemos estar a ajudar, o povo para o Estado tem que fazer qualquer coisa. Tu não pode estar na hora de sofrer, o Estado tem que criar essas condições. Eu de novo volto para eles. Fiz de novo estas cartas, distribuí e fui chamado pela vice-ministra dos combatentes. E para lá na entrevista, fui para lá na entrevista e na entrevista ela prometeu-me que eu puder ficar descansado. Desculpa aí que estou a ficar um bocado nervoso, essa história me toca, porque já estou bastante cansado de andar atrás disso. Fica à vontade. Então, a ministra da altura mandou chamar a secretária, mandou chamar um tal senhor que diz que é o responsável de qualquer coisa ligada a pensões, qualquer coisa que era para tomar nota, que era para assessorar o meu assunto, que eu tinha que voltar para casa, informar a minha família, porque isso é muito terrível e que ela, este assunto, ela está a colher agora porque o ministério dos combatentes não tinha na altura. Agora que tem, que ela sabe deste assunto, que eu podia voltar descansado em casa, só tinha que estar com o telemóvel ligado. E eu ia ser procurado, a primeira coisa que eu ia fazer era ser um enquadramento social, em termos de negócio, financiar um negócio, enquanto está a saber outras possibilidades para que eu tenha uma vida garantida, não ter que andar pelas ruas. Eu, por acaso, fiquei um bocado tranquilo, vi para casa, informei a minha família toda, mas infelizmente nada. Retornei, retornei, inclusive no mês passado fui de novo para lá, fui atendido com um senhor de nome Sabonete, o apelido me lembro cá, é Sabonete. O senhor disse, ah, não, você não precisa sofrer, volta de novo a mandar aquela carta com você por e-mail, que é para eu voltar a lembrar a vice-ministra. Eu fiz o e-mail, enviei até agora. Então, é muito, esse assunto me deixa assim. Pois é, e posso aqui ler um comunicado, comunicação de despacho da delegação provincial de Maputo, nos casos do Instituto Nacional de Ação Social, não é? Que eles dizem que devido ao orçamento, não é? O orçamento, naturalmente essa carta foi de 2017, em junho e julho de 2017, que não tinham um orçamento que pudesse o ajudar o nosso amigo. E também a mesma carta de despacho, do Ministério da Defesa, diz a mesma coisa e que não tinham nenhum valor para poder ajudar. Acredito que o amigo telespectador vai acompanhar atentamente, nós vamos, das nossas possibilidades, vamos tentar ver, ouvir essas entidades. Mas, creio que é o nosso irmão que precisa de ajuda. Julião, neste momento, o que te preocupa muito é ter próteses. E essas próteses, a nível nacional, não é possível, só na terra do rango. E pode explicar um pouco o processo de ter as próteses? Primeiro, tem que fazer medidas, tem que fazer medidas. As próteses, elas, aqui assim, são todas equipamentos, são ferros, né? São ferros. Mas, mas daqui pra frente, elas são fabricadas. Não são, não são, não são, como é que posso explicar? Aqui assim, tira-se a medida através do gesso. Tira-se o gesso, porque, imagine que eu sou gordo, eu sou magro. Então, eu tenho que, os médicos têm que fazer o formato, têm que fazer os ensaios, adaptação, estabilidade, enfim. Este ano mesmo, de novo, fui ter com o Hospital Central Centro-Oropeito, porque também alguém insistiu que eu voltasse para lá, talvez podiam ter alternativas. E fui recebido pelo doutor Carlos Passi e o doutor Sérgio. E veio lá alguém, inclusive, do Ministério da Saúde, que era para juntar e ver a minha situação. Qual era a possibilidade. Eles verificaram e voltaram a dizer que eles não têm capacidade para a minha situação. A minha situação, realmente, tenho que viajar para a Ficada Sul. Porque, o que é que acontece? As próteses que temos aqui, não são eficazes para mim. Quando eu ponho, ela, porque eu não tenho as duas pernas a partir daqui. A amputação, quando eu piso, ela volta a romper o osso e a pele fica fora. Isso cria a minha situação. Então, estas, eu uso silicones, silicones da Autoboc. Então, elas são automáticas, trancam. E tiro, não transpiro, não tenho aqueles fungos e consigo andar com elas. 24 sobre 24, sem problema. Só quando vou dormir. Praticamente, fazem parte da minha vida. E aquelas, nem vale a pena mesmo. Preciso para o Julião ter as próteses na Ficada Sul? Próteses, todas elas novas, são 170 mil randes. E quando eu insisti, conversava com o médico, se havia a possibilidade só de fazer, pelo menos, alguns arranjos, para que eu consiga andar nestas. Eles disseram que eu tinha que preparar 67 mil randes. Eles iam dar novos silicones, porque os silicones são fundamentais. Conforme eu estava a explicar, então, tenho que ter novos silicones, um par de novos silicones, que vão reparar as partes. Porque nem aqui, eu andei a jetar com a rama. Estão totalmente danificados. E eu não posso andar muito assim, eu ando muito hoje. Amanhã, tenho que ficar dois dias com febres. Então, eles vão mudar os joelhos, vão mudar, eles dizem, o controle, qualquer coisa, até um controle, comando, essas coisas todas. Então, essa reparação, pode estar a 67 mil. Agora, se eu quero totalmente novas, são 170 mil randes. Tens alguma coisa para dizer os nossos telespectadores, os nossos governantes? Estou a mostrar evidências que eu preciso da atenção de quem é, de direito. E eu não tenho a quem pressionar, porque um acidente foi um ano, meu acidente, o ano seguinte, e meu pai vai perder a vida em combate. Se ele estivesse, talvez ele estaria atrás desses assuntos, para me dar explicação, como é que eu tenho que sobreviver, como é que eu tenho que viver nesta situação. Conversamos hoje com o nosso irmão, Júlio Colete, que aos oito anos de idade sofreu um acidente, sem escase, pisou numa mina e daí perdeu os dois pés. Neste momento, pede socorro aos amigos, à sociedade em geral, também ao governo, e ele está a precisar de próteses e a sua viagem para a Fica do Sul. Nós ficamos por aqui, com a esperança de ter gostado da república, no caso desta edição, e nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Agora, vamos à aula de língua de sinais. Olá! Bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Já sabe que a dica para aumentar seu conhecimento da língua de sinais é praticá-la. Ou visitar as nossas páginas online do Facebook e YouTube. Está tudo dito em relação à presente edição do programa da TV Surdo. O próximo encontro fica marcado para daqui a sete dias.